A terra de Israel foi assolada por diversos inimigos. No capítulo de hoje, Israel é consolado pela destruição justamente das nações que lhe provocaram sofrimento. Além do mais, o próprio Deus consola Israel com bênçãos. Entretanto, como diz o verso 17, Israel é rejeitado por causa do pecado. Todavia, a terra será restaurada. Chama a atenção o verso 26, onde Deus promete um coração novo. Este versículo é uma linda e alentadora promessa e apresenta o tema central do ensino de Ezequiel. As demais promessas de restauração estavam condicionadas a esta promessa, que garantia renovação espiritual e renovação moral. E como resultado desta renovação espiritual e moral, Deus afirma, Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. No final das contas, é isto que importa. Termos ao Senhor como nosso Deus e sermos parte de seu povo aqui na terra. O conselho bíblico de hoje é o seguinte. Aceite a Deus como Senhor e Ele aceitará você como filha e como filho. Não é uma alegria termos um Pai tão amoroso, tão bondoso, tão justo e tão poderoso? Desfrute da companhia desse Pai hoje. O que você